E aí amigos, eu sou o Botato que ama beijar na boca E hoje eu vim jogar um jogo chamado Escape da Escola, o último que resta Inclusive foram os membros do canal que me recomendaram esse jogo pra trazer aqui em vídeo Então caso você queira ter mais participação no canal, dizer os jogos pra eu trazer Porque os membros do canal mandam em mim Vira membro do canal em apenas 8 reais por mês Vocês podem me ajudar na produção de conteúdo pro canal Tem vários benefícios, inclusive lives especiais exclusivas pros membros Eu acho que esse jogo é tipo um amor doce que fiquei preso na escola Ok ó, fomos presos na escola noturna Você quer sair com qual cara mais legal? 4 pessoas presas com colegas de classe Ah, eu acho que o senhor deve ser tipo assim, sei lá, um aluno do ensino médio O colega de classe também, lindíssimo Mas não entendi, o nome deles é Cultipo e Sistema? Que nome é esse? Mas eles parecem ser bem bonitinhos, né? Credo que música é essa? Isso aqui é o tipo amor doce de terror, né? Que música é essa? Parece que eu tô indo pro inferno Talvez a gente tenha ficado preso na escola e sei lá Vai chegar o Jason e vai matar alguém Que olha essa música aqui Era um dia como outro qualquer Acordando, indo pra escola, assistindo as aulas e se divertindo com as colegas Igual a todos os outros dias, foi um dia sem diferenças Deveria ser O que vamos fazer quando chegar em casa? Hoje não tem dever de casa e a partir de amanhã vai começar as férias Havia um relatório para fazer do curso a beira-mar Porque eu fui até a escola, pois estava com resfriado O tema era... Tenho certeza que recebi o papel da tarefa Tive medo de esquecer, então abri a mochila Tá aqui Encontrei o que estive procurando no instante Ah, que susto, eu já achei que minha personagem burra ia voltar pra escola e ia ficar presa lá Porque todos esses jogos aqui eu sempre jogo com uma personagem burra Fiquei aliviado de encontrar o papel entre as papeladas Que diz Relatório de ausência na escola a beira-mar Fechei a mochila e estava para voltar pra casa quando... Fute Ué, o que foi isso? Ah, meu nome é Sofia Mendes? Que nome horrível! Eu não quero me chamar Sofia Mendes Alguém me agarrou de trás botando algo na minha boca Quê? A gente seguiu o amor doce do terror mesmo? Eu tô sendo sequestrada? Tentei reagir, mas não consegui mais olhar direito E parece que perdi a consciência Eu não quero mais jogar esse jogo, não O que está havendo? Não posso resistir a nada, me deixei ficar inconsciente Ai Quando acordei, estava sentada no meu lugar de sempre na sala de aula Quê? Eu tô com muito medo desse jogo, eu não quero mais jogar, não O que me recomendou isso? Onde eu estou? Na sala de aula Será que acabei dormindo? Mas é claro, só podia ser Pois ser atacada na escola é impossível Ei, Shigura Você é do tipo tão preguiçoso que dorme até esta hora na sala de aula? O quê? Quando eu levanto o rosto as palavras ásperas que eu vi inesperadamente Estava alguém que não esperava encontrar aqui Opa! Oi! Hei, hei O que nosso presidente da classe faz aqui? Nossa, e que presidente, viu? Acho que estou apaixonada Para que falar com ele nesse jeito? Opa! Que esse também? Nossa, estou apaixonada Qualquer um teria confundido e ficado traumatizada depois de um incidente desse Oi, Hayato Até professor Mikami, o que está havendo? Quando eu olhei ao redor, os membros inesperados me cercavam O meu colega Hayato Totsuka Hei Shigura do terceiro ano Yori Momose do primeiro ano E o professor Mikami O Hayato entende que está aqui, mas os outros na minha sala de aula Meio difícil de entender o porquê Porque ela foi raptada pelo visto Eu estou chocado O Yori olhou dentro dos meus olhos, parecendo preocupado Tem toda razão, foi atacado de trás assim, não foi? Espera aí, então quer dizer que aquilo não foi um sonho? E por que eles me raptaram? Alô, polícia! Aí, então foi isso, sabia? Não foi sonho não, Mendes Na verdade, nós também fomos atacados Quê? O rei e o professor concordaram Então, pera, uma pessoa raptou essas cinco pessoas e colocaram na escola de volta Quê? Então vamos denunciar a polícia Sim, todos nós queremos fazer isso Mas parece que fomos trancados aqui O professor apontou ao quadro que haviam letras grandes escritos com giz branco Escapem As portas e janelas estão todas trancadas Nossa, isso está parecendo aquelas salas que você paga para entrar e você tem que escapar, sei lá, em 60 segundos Não, 60 segundos, não, 60 minutos 60 segundos não dá para fazer nada, né? Como diz no quadro, se não escaparmos, não poderemos denunciar a polícia Quê? Levar o celular, além de todas as nossas coisas Acho que levar os meus também Não creio que o fato de você ser mulher age exceção Eles me avisaram para procurar nos bolsos do meu uniforme e tentei mais nada, nem um lenço Não tenho nada Mas não fique desapontada, Mendes Se os nossos celulares foram roubados, não há nada que esperar Vamos encontrar um jeito de sair daqui Mas com esse tanto de homem bonito, eu acho que eu nem quero escapar, não A gente pode fazer outra coisa Enquanto a gente espera, alguém vem salvar nós Ele começou a examinar o quadro e a mesa do professor Desculpa, eu não devia ter deixado levar o meu celular Olha, como já lhe disse antes, não se preocupe Não deve se culpar Nossa, mas esse aí, acho que está tudo bem Ele está tipo assim, ah, você foi sequestrado, eu também Mas está tudo bem, viu? Eu já ia estar em desespero, assim, gritando com todo mundo Gritando, batendo nas pontas, socorro Mas estamos aliviados que você não se machucou, Mendes Vamos só pensar e sair daqui logo Professor Mikami e Ori Sim, tem razão Temos que encontrar um jeito em vez de ficar triste Nossa, já se livrou da tristeza, né? Claro, temos que sair logo daqui e derrotar o suspeito Vamos, ah, ah Estamos todos juntos, temos que ter coragem Mas com esse tanto de homem bonito, eu ia querer escapar dessa sala Eu ia querer ficar trancada mesmo Talvez a Sofia Mendes, que arquitetou todo esse plano Para pegar todos os crushes da escola dela Botar na sala para ela pegar todo mundo E a gente está achando que foi um suspeito, um criminoso Então, acabaram com a conversa mole? Encontrou algo? O Hayato interrompeu o Iori Que tentou reagir e Hei Shigura mostrou um envelope Estava dentro da gaveta da mesa do professor Deve ser do suspeito Me deixem ler Vocês vão ter que participar de um jogo de fuga Sem outra alternativa Se querem voltar para casa, não há outra opção Tem que encontrar a chave escondida Desejo-lhes boa sorte Nossa, isso aqui é tipo o amor doce de jogos mortais Que medo Que brincadeira de mau gosto, hein? Que jogo é esse? Ridículo Mas por que nós? Isso aí somos da mesma turma Mas não temos nada mais incomum, né? Ele tem razão Nada de comum entre nós cinco E mesmo assim estamos trecados juntos aqui A única coisa e como é que eu quero beijar a boca dos quadros? Eu tô falando que eu tô achando que a Sofia que arquitetou esse plano Pensem nisso depois Temos que primeiro pensar em como sair daqui Mensa, a Yato aqui é a sala de vocês Percebem algo de estranho aqui? A Yato e eu nos olhamos e examinamos a sala Nada de diferente O tempo Deem uma olhada no relógio em cima da cabine Já passou das 18 horas O sol vai se pôr Espera aí, o relógio? Ei, a Yato, será que havia relógio dentro da sala? Foi assim Mas o professor deve ter trazido Pois aquele relógio na parede estava parado Disse o rei apontando ao relógio em cima do quadro Tem razão estar parado às 9 horas Eu espero que eu não tenha que resolver nenhum puzzle Ou alguma coisa aqui Porque eu sou burro E não vou conseguir decifrar o enigma aqui do Selbit Vou ligar agora pro meu amigo Selbit Pra ver se ele me ajuda aqui no enigma Alô Selbit Mas é estranho Não lembro de ter visto isso nessa manhã Se o relógio parou hoje Então o poteiro curto deveria estar depois das 9, não é mesmo? A escola começa às 9 Então se estiver funcionando nesse horário É natural pensar que o poteiro deveria estar mais na frente Eu tô entendendo é nada Vou deixar nas enquete se vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio Porque eu não tô Tá vendo? Por isso que eu não ia conseguir escapar nesse tipo de jogo É por isso que eu nem pago pra ir pra aquelas salas que você tem que escapar Porque eu tenho certeza que eu não ia conseguir resolver nada Eu ia ser aquela pessoa que ficar desesperada contando piada Vamos investigar esse relógio na parede A Yato tirou o relógio da parede levantando no cabine Algo moveu dentro do relógio Quando ele tirou a cobertura da pilha Havia uma chave do quase mesmo tamanho que da pilha Acho que estamos no caminho certo A porta se abriu com a chave Uhuuu Pera, então já escapamos da escola e é isso? Nossa, abriu? Mendes, você é um gênio Agora deixa minha boquinha em compensação Conseguimos, viva nossa líder Ai que bom, agora poderemos finalmente sair daqui Estive preocupado, mas graças a Deus, enfim, poderemos voltar para casa Eu acho que tá muito fácil pra ser realidade, né? O Yaiato tentou abrir o portão da frente dizendo Vamos embora logo Ué, não abre O quê? O óbvio, né? Até parece que ia ser tão fácil escapar assim Eu quero beijar na boca antes de escapar dessa escola Mas como pode estar fechado se não estava trancado? A porta não está abrindo, só faz barulho Que coisa, mas por que sabia? O rei disse em voz baixa como se soubesse O que quer dizer com isso? O esconderijo da chave estava simples demais Chequei todas as janelas ao redor Estavam todas trancadas Nesse jeito, do mesmo modo Suponho que todas as saídas estão fechadas Então nós vamos ficar trancados aqui dentro pra sempre Relaxe, ore Aqui é a escola Alguém vai vir dentro de três dias no máximo Apesar que vai começar as férias Mas acho que devemos pensar em ajustar o grupo Pois seria difícil andar todos ao mesmo tempo Mas não seria arriscado dividir grupos Esse é o tipo de decisão burra que quando separa os grupos alguém morre Mas não temos tempo, né? Agora a luz está acesa Mas se o suspeito estiver no lugar com acesso ao disjuntor elétrico E puder apagar todas as luzes Espera, isso quer dizer que o suspeito está dentro da escola? E se o suspeito for a Sofia querendo se separar e pegar cada um em um lado? Eu tô achando que a Sofia que fez esse negócio, viu? Ela queria beijar os quatro e não sabia como fez esse joguinho aqui Nossa, eu gravei uns 10 minutos e a câmera tá gravando Eu sou burro Vou ter que jogar de novo fingindo que eu nem vi essa parte do jogo A segurança deve ser prioridade na fuga à noite Todos concordam, combinado? Mendes, vamos Por que eu não vou poder escolher com qual paquera eu vou ir? Esse jogo tá sendo muito machista Porque eu só obedeço eles Tenho que ir pra ali e pra ali Eu falo sim, sim, sim Eu quero ser uma mulher empoderada e dizer com qual eu quero beijar na boca Você deve escolher com qual você quer ir Aleluia uma decisão pra fazer nesse jogo, né? Você deve vir comigo se quiser Porque as circunstâncias são especiais dessa vez Escolhe uma pessoa que pense que pode ser o mais confiável Alguém confiável Quem eu mais confio dentre os quatro membros é... E a gente tem que ser uma pessoa racional agora Vamos pensar assim Que dos quatro que a gente tem mais confiança é o nosso colega de classe Que é o Hayato Totsuki Inclusive, eu acho ele o mais bonitinho Também o Heishigura é bem gatinho Eu acho que eu pegava os dois juntos E também os outros três A Sofia não tem tanta confiança assim Pelo menos o Hayato ou a Sofia conviveu com ele É da classe dele Então eu tenho um pouco mais de confiança E também é bem gatinho, né? Eu quero beijar a boca dele Hayato Totsuka Colegiado de classe refrescante Escola secundária, 17 anos! Pera, ele tem 17 anos? Eu acho que eu não posso jogar esse jogo Não! Tem que ter 18 anos pra poder beijar a boca Eu canto ele senão, por isso eu vou bater aqui na minha porta Uma pessoa refrescante e um colega de um herói É gentil com qualquer coração amigável e amável Quando encontro o culpado, retiro minha bagagem E vou dar uma pancada a um por vez Agora, ser sincero, não sou bom pra resolver tais mistérios Mas vou fazer o meu melhor Mas eu não sei se ele é a melhor decisão Até porque eu também não sou bom resolvendo mistérios Vai juntar dois burros e pronto A gente só vai ficar se pegando e se beijando na escola Mas ele é o mais bonitinho, eu quero ele! Hayato, podemos andar juntos? Sem problema? Que bom, obrigado, então vamos! Decidi andar junto com o Hayato Apesar de sermos da mesma classe Quase não conversamos Agora a gente vai poder conversar muito Conversar com a língua na boca dele Mentira que ele tem 17 anos Meu Deus, calma o YouTube Eu sou family friendly Claro que eu vou deixar vocês curiosos Pra saber o destino aqui da Sofia Mendes Será que ela vai conseguir sair da escola Beijar na boca? Então vocês gostaram do jogo? Gostaram da história desse jogo? Deixa seu gostei Vamos bater uma meta aí de 15 mil likes Pra eu estar trazendo o jogo novamente? Então compartilha esse vídeo com um amigo seu Um amigo, uma prima, uma tia, sua mãe Obrigue eles a darem gostar do vídeo Pra eu estar trazendo esse jogo de volta Que eu achei a história bem interessante Não vou mentir Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não estar perdendo mais nenhum vídeo E eu espero você no próximo vídeo do canal Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho